E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou tentar misturar todos esses bombons mas não, só falam Bom gente, esse vou misturar todos esses bombons e vou colocar uma pitada de limão desculpa por não ter postado o vídeo o mês inteiro então eu quero que a meta desse vídeo seja 10 mil likes então a gente vai primeiro primeiro juntar os bombons com o limão dentro do recipiente então eu vou fazer uma joga de limão e 7 bombons então a gente vai tirar todas as cascas desses bombons e vai juntar aqui nesse recipiente então a gente vai começar pronto gente, tirei todos os bombons dos sacos sacos e vamos agora jogar tudo ao lado pronto ainda gente, ficou desse jeito os bombons desse jeito os bombons e agora a gente vai juntar e tacar aqui dentro meu caralho meu cara meu demônio então gente agora a gente vai largar largar o irmão desse bombon desafio de hoje irmão bombon discutindo esse vídeo de produção pode ser fiz o maior bala bala e olha no que deu não não fiz aqui caramba hein juntando todos os bombons será que vai ficar gostoso que delícia deixa eu vou fazer uma bola aqui minha bola aqui vou pedir para as pessoas provarem esses bombons dá mordida nessa bala gigante então o vídeo precisou dar uma mordida vou passar nas ruas e vou perguntar as pessoas se elas dariam uma mordida nessa super bala gente cara com limão tá boa mas gente olha essa bala aqui gigante de bombom caramba arrastando consegui fazer pura remédio então gente eu vou tentar beber esse caldinho aqui caldo aqui produção arroz olha gente o tamanho dessa bala dá uma mordida hum delicioso então gente já eu volto você daria uma mordida nesse super bombom daria pois bora dar uma mordida ruim delicioso você morderia um bombom desse aqui ó morderia por que morderia aí tá gostoso horroroso horroroso bom gente eu fui lá vocês viram então eles experimentaram é bem 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 assim então como eu fiz outro esse aqui é outro então se você gostou do vídeo compartilhe já ouvindo o celular e se você não mais se não do canal inscreve se agora e até o like fui like